É, queimei a língua, estou de volta outra vez Sofri, chorei É, mesmo sabendo tudo que você me fez Aqui, voltei Mesmo ferido o seu corpo eu desejo Mais uma vez esqueci seus defeitos Por que você me trai? Por que que eu te perdoo? Por que você me trai? Por que que eu te perdoo? Faz dia pronta e olha eu aqui de novo Mesmo ferido o seu corpo eu desejo Mais uma vez esqueci seus defeitos Por que você me trai? Por que que eu te perdoo? Por que você me trai? Por que que eu te perdoo? Por que você me trai? Por que que eu te perdoo? Por que você me trai? Por que que eu te perdoo? Por que você me trai? Por que você me trai? Por que eu te perdoo? Vai se apronta e olha eu aqui de novo Vai se apronta e olha eu aqui de novo